Olá, pessoal! O Reinventa Lab está começando com a seleção dos melhores projetos abraçados pela Léo de Blanc aqui em Sergipe. Essa semana, teremos o documentário A História da Maior Assistência de Sergipe, Maria Feliciana, uma produção feita por Josiane de Josa. Vai rolar também o show Vaqueiro do Sertão, da cantora também Josiane de Josa, e pra encerrar, o espetáculo de dança A Vida do Manguesal, do grupo Reality Street Dance. Eu sou Jolene Braz e vamos juntos curtir mais um Reinventa Lab! Hoje iremos começar com o documentário A História da Maior Assistência de Sergipe, Maria Feliciana, uma produção de Josiane de Josa, em que a própria artista Maria Feliciana, mulher incrível e que levou nosso Sergipe para todo o Brasil, conta em quase 50 minutos de doc a sua história de vida pessoal e artística. A gente vai curtir um trecho aqui, mas se quiser assistir todo o trabalho na íntegra, vai estar disponível no canal no YouTube Maria Feliciana dos Santos. Vamos assistir? Maria, 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 Maria. 1, 2, 3, 4. Maria, 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 Maria. Maria 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 Bilita, quero fefesco, só consigo dormir com Bilita E eu era pra você uma menina? Chorona Chorona E você menina que nasceu em Amparo de São Francisco de parto normal De uma avó e de um pai com 2,40 de altura Gostava de brincar de quê? De se esconder De se esconder, corria muito, né? Corria muito Se escondia também muito Era E jovenzinha, além de lavar roupa no rio Você fazia o quê pra nós? Trabalhava na roça Trabalhava na roça Você é mulher trabalhadeira Plantando arroz Plantando arroz E comia desse arroz gostoso lá na beira do rio Passei muita fome Fome Na cidade de Amparo E é essa referência que você nos traz, viu? De fé Da mulher que passou fome Mas tá aqui nos dando a condição E o encontro verdadeiro com o Espírito Santo Que tá em você Em todas as partes Na sua fala, na sua fortaleza Eu tenho muita fé em Deus Eu creio E vou viver muitos anos de vida Eu creio Mas aumentar é a nossa fé E como foi? Saí do Amparo e vim pra o mundo da fama Paracaju Paracaju Conheci José Baqueiro do Sertão Foi um encontro com meus pais José e Valdício E se lhe trouxeram pra cá Foi E a partir daí Fui viajar mais vezes Fazer excursão Todas as cidades E circo, mano de roda Em teatro Em teatro, tudo Cinema, pau de arara Em feira, tudo Em feira, tudo Em tudo Depois pra São Paulo José, já amigo de Luiz Gonzaga Já lá conheci Luiz Gonzaga E ele me deu uma coroa Com a mulher mais alta do mundo E se deu uma faixa de Chacrinha No cassino do Chacrinha Chacrinha, grande hotel Pra quem colocou Isso, e aí você conheceu Dominguinhos também Dominguinhos, Anastácia E com Anastácia Com Dominguinhos Com Luiz Gonzaga Com José E com o governador Lourival Batista Vocês inauguraram Do Batistão Do Batistão E como era essa intimidade Com o rei? Vocês gostavam de comer o quê? Feijoada Eita, feijoada Aqueles pés assim de porco É, que ele gostava muito E você também? Eu não meia mais ele E lá na infância Eu soube que você tinha medo De um bicho Macaco Macaco Aquele saunhzinho O saunhzinho O saguizinho, né? É Que pula até hoje Pelo seu telhado É E o basquete, como foi? Joguei basquete em Porto Alegre Rio Grande do Sul Gostou de jogar? Gostei Não tinha nem muito sacrifício Não era? Não, só ia colocar a bola E tirar a bola Da cesta Nem pulava Eu acho que muita gente Tinha raiva, né? Era nosso concorrente As colegas As colegas tinham raiva Tudo baixinha Os concorrentes E você sem esforço Já botava na cesta Já botava a bola na cesta E tirava a bola da cesta E aí a menina Que lavava roupa Lá Veio pra cá E começou a fazer Toda essa fama Graças a Deus E se tornou mulher Quando encontrou Com um grande amor A Suíris E a partir daí Teve três filhos Grande amor A Suíris Teve três filhos Três filhos E foi de parte normal Parte normal Charles Chiles E Cleverton E hoje já é bisavó Bisavó Tenho cinco netos E uma bisneta Oh glória, senhor E na época dos circos Como eram as emoções Porque tinha palhaço Rumbeira Eu gostava deles tudo assim Trabalhava no circo Me apresentava Uma mulher mais alta do mundo Joga cantada E eu me apresentava Na hora E qual era o artista Que você mais gostava? Gosta? Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga Oh boiada negra Oh volta gado manso Em boa Boiada em boianga Boi, boi Graças a Deus Que música que você gosta muito Da Sombra da Jaqueira De Josa Que bom Que era o carro-chefe dele, né? Que ele cantou muito Adeus Adeus Que era Já que era Não sei quando Voltarei Sempre me guardo Em segredo De ti Não esquecerei Sem meu amor Ou meu viver É triste Nada mais existe Nem sei onde vou Sem meu amor Ou meu viver É triste Nada mais existe Nem sei onde vou E dona Valdice Com você No dia a dia Na vida Que vocês moraram Eu tinha ela como uma mãe Tinha ela como uma mãe E Jota como um pai Então me via na residência deles Com glória E aí eu tive a grande oportunidade De ser criada por você Foi Muito chorona Só queria refresco Refresco Milita que era o fefesco E hoje você me dá O exemplo de fé Viu Essa força Da mulher Que nos passa Sempre Que está em Deus Com Deus E para Deus É força, né? Tenho muita fé em Deus E vou viver Muitos anos de vida Aqui Eu creio É E como é Receber o público Aqui na sua casa Para falar da sua vida? Eu recebo muito satisfeita Todos que vêm aqui Perguntam pela minha história Como foi que aconteceu Eu conto Sou da cidade de Amparo São Francisco Nasci lá E vim para Caju E até hoje Estou morando aqui Vamos para o intervalo Rapidinho Mas já já A gente volta